Os protestos que pedem, que reivindicam, que propõem intervenção militar. Isso é previsto como crime, isso é ataque à Constituição. Isso não tem proteção do direito de liberdade de expressão na Constituição. É crime quem participa, comete crime ainda maior quem estimula e quem organiza. O senhor conhece a lei, ministro, 14.197.2021, aprovada por esse Congresso, sancionada pelo seu presidente Bolsonaro. O artigo 359L diz, tentar com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Sabe qual é a pena? Recusão de 4 a 8 anos. Artigo 359M, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. O que os apoiadores do governo Bolsonaro estão fazendo é exatamente isso. Tentar depor um governo legitimamente constituído. Pena, 4 a 12 anos. Atos que não usam violência, mas ameaça a democracia, com pedido de uso de violência pelas Forças Armadas, também são crime. Estou mostrando qual é a lei que diz que é crime o que vocês estão fazendo. E que não é censura, não. Está no Código Penal Brasileiro. Artigo 286. Código Penal Brasileiro, os senhores conhecem? Artigo 286. Incitar publicamente a prática de crime. Detenção de 3 a 6 meses. 287. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Detenção de 3 a 6 meses. Artigo 287, parágrafo único. Incorre na mesma pena quem incita publicamente a animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. O Código Penal Brasileiro, eles principalmente, diz que os senhores estão cometendo crime. Todos que desrespeitam a Constituição devem ser punidos. Se agentes públicos, ministro, demitidos ou exonerados. Não é possível deixar de aplicar punições com as leis vigentes. General, o senhor tem consciência de que o senhor e demais membros desse governo participaram alguns desses crimes? O senhor concorda que a lei deve ser para todos? O senhor concorda para quem descumprir as leis vigentes em nosso país precisa, pelo bem da lei ou da ordem, pagar pelos crimes que cometeu? O senhor não teme o cumprimento da lei? Bolsonaro parece que está temendo muito, né? Está preocupadíssimo com o que vai acontecer com o futuro presidiário e a futura familícia na cadeia. O senhor e demais cidadãos que estão, nesse momento, cometendo crime de conspiração contra a democracia precisam saber de forma muito clara e direta. Não vai ter anistia, dessa vez. Quem atentar contra a democracia comete crime. Quem pregar golpe militar comete crime. Quem fizer apologia ao racismo comete crime. Quem fizer apologia a defender a tortura comete crime. Os governos militares no Brasil não foram parar nos tribunais. Mas os militares deste governo, da tragédia, da destruição nacional e do cometimento de crime, de corrupção, com certeza irão parar nos bancos dos réus. Isso eu não tenho a menor dúvida. Porque terão que pagar.